Sete Constituições. A oitava já está em vigor. De Brasília, o repórter Alexandre Garcia relembra um pouco da história das nossas Constituições. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das Constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias e obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a oitava do Brasil. A primeira é de 1824, tornou Pedro I um imperador constitucional e incorporou os ideais da Revolução Francesa. A segunda veio com a República em 1891. Seguiu o modelo dos Estados Unidos com fundamentos republicanos e autonomia dos Estados. Dentre os constituintes da época destacou-se Rui Barbosa, seu artífice e redator. Depois da Revolução de 1930 e da Revolução Constitucionalista de 32, veio a Constituição de 34, inspirada na República Alemã de Weimar e, por isso, romântica. Foi uma mistura forçada de todas as correntes políticas da época. Conservadoras, socialistas, liberais e fascistas. Acabou a batida pelo golpe de 37. Veio, então, o Estado Novo de Vargas, em que o ditador e seu apoio militar impuseram uma Constituição baseada no princípio de um poder autoritário voltado ao desenvolvimento econômico e social. Com a queda de Vargas, veio a redemocratização e a Constituição de 46, com preocupações econômicos sociais, fazendo conviver a livre iniciativa com os direitos e garantias individuais. Ela deu força ao Legislativo sobre o Executivo e manteve o Judiciário como recurso derradeiro. A Constituição de 67 veio com o regime militar e centralizou poderes no Executivo. Durou até 69, quando a Junta Militar impôs uma emenda que durou até hoje. Hoje nasceu a Constituição de 88, com grandes avanços nos direitos individuais e sociais, sem ser moderna na ordem econômica. Uma contradição, porque é a ordem econômica que vai pagar os avanços sociais. Mas é a Constituição de todos, porque foi aprovada pela maioria dos representantes do povo brasileiro. Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil, depende de nós. A nova Constituição traz mudanças que vão mexer com a vida de todos os cidadãos. De Brasília, João Mir Betting. Aqui está ela, a nova Constituição do Brasil. Nem tudo o que está aqui dentro entra em vigor imediatamente. Muita coisa ainda falta ser regulamentada. Mas nada do que falta ser regulamentado, poderá afastar-se um milímetro ou uma vírgula do que está escrito aqui dentro. Esta, a partir de hoje, é a lei de todas as leis do Brasil. Ela vai afetar a vida de cada brasileiro em particular. Homens, mulheres, a jovem, a idosa, a mãe e o filho, a trabalhadora, o aposentado, o segurança, o bombeiro, as enfermeiras, as moças do cafezinho. A nova Constituição já é desse povo, já está valendo e valerá de fato se o povo tomar conhecimento dela. Cobrando e exigindo o que está escrito neste livro. Um livro quase sagrado. É como se fosse uma bíblia ou um anjo da guarda. Com a nova Constituição em vigor, os partidos já começam a se organizar para novos embates no plenário. De Brasília, o editor de Economia da Rede Globo, Paulo Henrique Amorim, mostra o que pretendem os políticos. O Congresso está comemorando uma Constituição nova. Uma Constituição que foi aprovada por uma grande maioria, mas que teve também muita gente contra. E essa divergência que houve durante toda a discussão da Constituição vai reaparecer agora, a partir de amanhã. A prioridade agora é trabalho, eficiência e um governo que governe. Nós temos que nos concentrar, mas absolutamente nisso. Nós somos de um país moderno, que cresça, para que possa distribuir os frutos do progresso à sua população. A minha principal preocupação a partir de amanhã é com a inflação. É com a perda de poder aquisitivo do salário da classe trabalhadora brasileira. É com a economia brasileira. A Constituição é extremamente liberal, e isso é uma vantagem no campo político, extremamente autoritária e restritiva no campo econômico, e extremamente irrealista no campo social. As conquistas dos direitos individuais, coletivos e das liberdades sejam aplicados. A Constituição não pode virar letra morta nesses aspectos positivos, porque o povo, com seu ceticismo, com a sua descrença em política, poderá sofrer outra grande decepção. A Constituição está aí, e agora nos resta honrá-la. É preciso cumpri-la, é preciso segui-la, é preciso fazer todo o esforço para que ela se transforme numa realidade. Creio que ela contém muitas coisas boas, outras coisas menos boas, mas devemos conviver com ela. É nesse corredor que ficam os gabinetes das lideranças aqui no Congresso Nacional. E vai ser com essas lideranças que o deputado Ulisses Guimarães começa a formar amanhã uma comissão para elaborar o regimento interno. Vão ser as regras do jogo para o funcionamento do Congresso daqui pra frente. Enquanto isso, os partidos políticos também vão ter que se organizar. Eles vão ter que elaborar uma lista das suas prioridades, dos projetos que eles querem aprovar primeiro. Isso tudo vai tomar tempo. Por isso, quem estava com medo de acordar amanhã e ver o país de pernas pro ar, pode dormir descansado. Vai ser apresentado amanhã o primeiro projeto para regulamentar um dos dispositivos da Constituição que necessitam de lei complementar, o mandado de injunção. Através do mandado de injunção, qualquer pessoa pode recorrer à Justiça para fazer valer a própria Constituição. Mas primeiro é necessário regulamentar a tramitação desse processo na Justiça. Considero o mandado de injunção a maior conquista da Assembleia Nacional Constituinte e os tribunais superiores não tem como apreciá-lo porque não tem rito. Só se usassem o do mandado de segurança. O projeto está pronto, foi elaborado pela OAB de Pernambuco e amanhã entregaremos solenemente ao presidente Ulisses Guimarães. A nova Constituição sai do fórmula gráfica do Senado e está pronta para ser distribuída primeiro nas escolas, escritórios e bibliotecas. A nova Constituição ainda não tem prazo para estar à venda nas bancas de jornais ou nas livrarias. Mas nas ruas as pessoas já estão curiosas para saber o que muda e quando elas vão saber sobre isso. A senhora sabe o que muda na sua vida exatamente a partir de amanhã? Não. E a senhora está curiosa para saber? A senhora vai saber. Como é que a senhora vai saber? Não sei. Tem que ler alguma coisa, né? A senhora está querendo saber onde pode ler? Tem que saber onde encontra algum para ler, né? E a senhora, a senhora sabe onde vai achar a Constituição para ler? Não, ainda não sei, estou curiosa. Para colocar a nova carta à disposição dos brasileiros o mais rápido possível, a gráfica do Senado prepara os exemplares que vão ser entregues em órgãos públicos de todo o país. Aqui, 50 pessoas trabalham a 3 dias, 18 horas por dia, carimbando e embalando a nova Constituição para que 140 milhões de brasileiros possam saber dos seus direitos e deveres. São 40.870 exemplares da nova Constituição que estão prontos para serem distribuídos pela empresa brasileira de correios e telégrafos. A nova Constituição vai para universidades, bibliotecas públicas e câmaras municipais de todo o país. Cada instituição vai receber um pacotinho como esse, com dois exemplares. E a Constituição vai para cidades distantes e desconhecidas, como por exemplo Mazagão, no Amapá, Natuba, na Paraíba ou Machadinho, no Rio Grande do Sul. E ela vai poder ser lida e consultada por qualquer um de nós dentro de no máximo 3 dias. A nova carta recebeu hoje uma homenagem do Ministério das Comunicações e imprimiu um selo para lembrar o dia 5 de outubro. O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, mostrou aos presidentes o selo com a estampa do Conjunto Arquitetônico do Congresso Nacional. A Casa da Moeda imprimiu 300 mil exemplares. O papel do selo é cochê fosforescente e ele tem o valor de 550 cruzados. Os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Superior assinaram o álbum que irá para o Museu da Empresa de Correios e Telégrafos. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, promulga a nova Constituição. Veja em instantes. Brasil. Comer os 50 mil votos, o do provisito, o general Pinochet, tem 51,3% e o não da oposição está com 47,2% dos votos. Na festa dos constituintes, a chuva que caiu em Brasília não diminuiu o calor da comemoração. Cada um a seu modo, os 559 constituintes viveram hoje as emoções de um dia importante para eles. Bem cedo, o senador Maurício Correia, por exemplo, chegou ao Congresso debaixo de chuva, mas otimista com a festa. Faltou tanta chuva e hoje resolveu chover. De modo que atrapalhou, mas tenho certeza que lá dentro vai dar tudo certo. Durante o culto ecumênico, este deputado desfilava um paletó verde bem ao estilo da festa cívica. Ninguém perdia a oportunidade para uma foto histórica ou para mostrar um modelito de gala ou ainda um valioso colar de pérolas. Dona Mora, mulher do deputado Luiz Guimarães, estava radiante com um presente da Embaixada da Espanha, um exemplar da Constituição em formato redondo, embalado num porta-joias. Mesmo durante a festa, aproveitando alguns pequenos intervalos, alguns deputados não deixaram o trabalho de lado. É o caso do deputado Amaral Neto, que está aqui com a pasta na mão. O que está escrito aqui, deputado? Pena de morte. Pena de morte. O que o senhor está fazendo com essa pasta? A pasta sabia, essa pasta é para colher assinaturas e completar as 163 necessárias para entrar no gabinete de Ulisses logo depois da promulgação com a primeira emenda. A tarde é o momento mais importante e mais solene do dia, a promulgação da nova Constituição. Nesta hora, o constituinte Ulisses Guimarães teve que se dividir em dois. Lá dentro do Congresso estava o verdadeiro Ulisses, em carne e osso, recebendo os convidados especiais para a festa. Aqui fora, junto do povo, o doutor Ulisses também estava presente. Como é que você se sente aí, amigo, representando o doutor Ulisses? Muito honrado, eu estou me sentindo aqui. É muito bom mesmo. Ao final da solenidade, aqui na saída do plenário, o Salão Verde, palco de tantas instituições, acabou se transformando numa grande sala de autógrafos. Eram os constituintes autografando o livro que eles mesmos escreveram. A promulgação da nova Constituição começou com a bênção de um culto ecumênico. Nove e meia da manhã. O presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, chega ao salão de entrada do Congresso para participar do primeiro item do programa, o culto ecumênico. A presença da mulher, dona Mora, é uma indicação segura. Estava começando ali um dia muito especial. Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas estão por toda parte. E o deputado Ulisses Guimarães, personagem central da Constituinte, precisa esperar um pouco para conseguir o lugar. Ele se senta na primeira fila, ao lado do presidente do Senado, Humberto Lucena. Ecumênico como o próprio culto que estava assistindo, o deputado divide por igual a sua atenção entre católicos e evangélicos. Era um momento de fé na Bíblia e na nova Constituição. Depois de 20 meses de trabalho, se o senhor tivesse que destacar os momentos mais marcantes, mais importantes da Constituinte, que momentos o senhor destacaria? Relato como acontecimento, além da sessão histórica, presidencialismo, parlamentarismo, ressalto, evidentemente, quando voltamos ao segundo turno. Quando chegamos ao segundo turno, sabíamos que a condição estava pronta, estava elaborada. O resto seria consequência. No plenário, a maior emoção. O presidente da Constituinte faz uma entrada triunfal, aplaudido pelos constituintes e pelos convidados das galerias. No caminho, parou para dar alguns autógrafos. Depois, sempre aplaudido pelos constituintes, assinou os primeiros exemplares da nova Constituição. O deputado Ulisses Guimarães não deixou de fazer uma lembrança. A caneta usada foi um presente que ganhou dos funcionários. Como se vê, 5 de outubro foi mesmo um dia de glória para o deputado Ulisses Guimarães. Uma glória que deve se estender até amanhã, 6 de outubro, quando ele faz aniversário. Vai completar 72 anos. Coincidência ou não, os amigos do deputado Ulisses Guimarães garantem, no dia do aniversário, este era o presente que ele mais gostaria de receber. A nova Constituição foi promulgada exatamente quando faltavam 10 minutos para as 4 da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram saudados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. Depois da revista As Tropas, os três presidentes subiram a rampa do Congresso. Desta vez, a saudação foi com foguetes. Os presidentes da Constituinte, Ulisses Guimarães e do Senado, Humberto Lucena, chegaram para a composição da mesa e foram aplaudidos. Logo depois, os líderes dos partidos conduziram o presidente Sarney e o presidente do Supremo ao plenário. Todos ouviram de pé o hino nacional. O presidente da Constituinte assinou os cinco exemplares originais da nova Constituição e, precisamente, às 10 para as 4, fez a promulgação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Os três presidentes fizeram o juramento à Constituição. Primeiro, o deputado Ulisses Guimarães e os constituintes. sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Depois, o presidente Sarney fez o juramento com a mão trêmula, pela emoção. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal também fez o juramento constitucional. Defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O senador Afonso Farinos falou em nome dos constituintes, fez um histórico das constituintes brasileiras e defendeu a classe política. Fazer política é honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, enobrecer a memória do nosso tempo. O presidente da Assembleia de Portugal, Vitor Crespo, falou em nome dos parlamentares estrangeiros presentes à solididade. A alegria de sermos testemunho deste momento histórico, de partilharmos este clima cheio de esperança, a antevisão de um futuro de prosperidade e de uma grande vivência democrática, de liberdade, que sacode todos os cantos e espíritos, constitui a razão, mais do que o bastante, para nos sentirmos o grande e pujante coração do Brasil. Para sempre. O último discurso foi do deputado Ulisses Guimarães. Ele agradeceu a presença de todos, políticos, governadores, delegações estrangeiras e outras autoridades, e falou sobre a nova Constituição. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O presidente da Constituinte ficou emocionado ao agradecer a colaboração de todos, especialmente da mulher na Constituinte. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que pela edificante força do exemplo aumentará a representação feminina nas culturas eleitoras. No final, o presidente da Constituinte falou do trabalho dele na elaboração da nova Constituição. Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado por tempestades. Uma delas, bem-fazer, já me colocou no topo desta montanha de sonho e de glória. Tive mais do que pedi. Cheguei mais longe do que mereço. Que o bem que os constituintes me fizeram frutifique em paz, êxito e alegria para cada um deles. Adeus, meus irmãos. É despedida definitiva. Sem o desejo de retorno. Nosso desejo é o da nação. Que este plenário não abrigue outra Assembleia Nacional Constitutiva. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil! Muda Brasil! A festa da promulgação da nova Constituição segue agora à noite. Um grande jantar vai ser oferecido daqui a pouco no Congresso Nacional. Entre os convidados estão o presidente Sarney, os representantes de governos estrangeiros e todos os líderes de partidos políticos. A nova Constituição chegou com a primavera, com as flores, com esperança. E inspirou um homem que tem intimidade com as palavras e com as letras. O poeta Afonso Romano de Santana. No princípio é a letra. E a letra é a ação. A letra vai nos inscrevendo, nos escrevivendo com o sim e o não. A letra é a ação. A letra e a nação vão se construindo, se constituindo em nova Constituição. E se é primavera, deixemos a primavera por um momento nos governar. A letra é ação. A letra é ação. A letra é ação. A letra é ação. Boa noite. a letra e e ação. A letra A letra é ação. é ação. Obrigado.